Olá, sou a doutora Iuranê do Bicho Fecha, Hospital Veterinário 24 Horas e hoje vim falar um pouquinho sobre infecção ocular. A saúde ocular é muito importante para a saúde geral do seu animal e deve ser checada periodicamente pelos donos. Saber exatamente de como agir caso haja suspeita de uma infecção é muito importante para a prevenção dos problemas mais sérios nos olhos dos animais. Tenha sempre em mente que detectar problemas com antecedência é uma parte essencial para o tratamento bem sucedido, seja simples que poderão ser tratados em casa ou algo mais sério que necessite de uma visita ao veterinário. Procure o Bicho Fecha caso haja alguma dúvida em relação à saúde do animal. Alguns problemas podem serem perigosos e causar a perda total da visão. Bicho Fecha, Hospital Veterinário 24 Horas, pronto para receber você e o seu bichinho. 3605-8090